Os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mostram que de 0,22% em agosto, a inflação chegou a 0,54% em setembro. No acumulado, a pesquisa do IBGE revela que a inflação entre janeiro e setembro deste ano ficou em 7,64%. O índice é o pior medido pela instituição desde 2003, quando chegou a 8,05%. Itens como alimentos, botijões de gás e aluguéis puxaram os preços para cima. Além da inflação alta, o IBGE também divulgou a desaceleração da indústria no Brasil. Na média do país, a indústria caiu 1,2%. Quando puder começar a agarrar a nossa, a gente vai lá direto.